E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Moleque, eu tô de boa! Tô no pique do XJ, de boa demais, demais, demais! E hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, rapaziada, pra falar sobre um assunto que ocorreu aí vendendo a MT-09, tá ligado? Um assunto que, tipo, tá me chateando bastante, assim, sabe? Da venda da MT-09, que... Mano, olha o blitz do outro lado aqui, aí passa acelerando pesadão, subindo, vexa! Vexa! Não passa nem sinal de Wi-Fi, hein, Mike? A moto da embreagem? Então, o negócio é o seguinte, filho! Hum! A MT-09, eu falei pra vocês em outro vídeo, que ela tinha sido vendida, né? Falei pra vocês que eu vendia a MT-09 e que o comprador tava vindo buscar ela com o consórcio, né? Falei que ele ia vir buscar ela com o consórcio. E aí, o que é que acontece, tá ligado? O cara pegou e veio pra ver a moto e tal, né? Ele falou assim, ó, eu tô com o consórcio, tá ligado? E me passa aí os dados da moto, né? Pra mim pegar e enviar pro consórcio, pra eles verem se tá tudo ok. Peguei e passei, tá ligado? Peguei e passei. Daí, o cara pegou e ficou de vir ver a MT, tá ligado? E beleza, o cara tava todo, todo, falando que ia comprar, que não sei o quê, que é a MT-09. E ia ser dele, eu falei, beleza então, tá ligado? E aí, o que que rolou? O cara pegou e veio ver a moto, tá ligado? O cara pegou e veio ver a MT-09. Só que, mano, o cara, velho, me trollou, tá ligado? Fui trollado tentando vender a MT-09. Por quê? Não, vai vendo que cara chato, que cara chato, velho. O cara pegou e viu a moto, tá ligado? O cara viu a moto, viu que a moto tava top, tá ligado? E o cara pediu pra dar uma volta. Peguei e falei, mano, você tem a moral de andar aí? Eu falei, ah, que eu já tive, eu tenho uma CB-300, que eu consigo andar assim. Eu falei, ah, mano, você vai cair com o bagulho, cuidado, hein, mano. Mas vai aí, né, testa a moto aí, né? E aí, ele foi e testou a moto, tá ligado? Mano, o cara voltou todo emocionado por causa da motoca, tá ligado? Porque ele experimentou, mano, a MT-09, pro cara que, tipo, que tem uma moto menor, anda na MT-09, velho, você fica de cara. Por quê? Porque o negócio, tipo, é forte demais, tá ligado? A MT, tipo, é muito, muito forte, tá ligado? Muito forte mesmo. E o cara foi, ele voltou todo felizão, tá ligado? Só que, daí, depois ele tá andando, ele pegou, olhou pra mim e botou defeito na moto, falou que minha moto tava surrada, Falou que minha moto tava acabada, eu falei, você não tá de brinquete, mano, é? Não, que sua moto não está boa, ela tá com 21.000 quilômetros. Eu falei, ah, mano, ó, não fode, tio. Ô, galera, o cara foi, fez tudo isso aí, só pra andar com a moto, tá ligado? Mano, a moto tá redonda, redonda, redonda. A minha moto não tem um risco, tá ligado? Pastilha de freio tá nova as duas, tá ligado? Os dois pneus tá zero, tá ligado? A relação, que é a corrente da moto, tá boa, e o cara vai falar que minha moto tá surrada, tá ligado? Ah, dá licença. O cara, tipo, tudo isso pra dar um rolê, tá ligado? Isso é trollar os outros, mano. Não se deve fazer isso, tá ligado? Daí é fácil, né, mano? Dá um rolêzão de MT, fala mal depois do bagulho do cara, e já era, né? Ai, ai, ai. Fui trollado. Fui trollado, tá ligado? Oxe, Maria! Negócio que berra, hein, filho? Haha, xijotão passa... Passa causando mais que tudo, rapaziada. Xijotão é xijotão, pai. Xijotão é xijotão forever. Nada é igual a xijota. Xijota é um ronco dela. É louco. Passa causando. Ó, tá. Cê é doido, cachorra. Vou chegar aqui na reduzidinha, ó. Só o ronco. Cê é louco, mano. E tá complicado, hein, rapaziada. Porque eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou acabar entregando a MT numa garagem mesmo. Porque tá complicado, tá ligado? Não tem nada aqui, senão dava uma força pro cara. Mas tá complicado, tipo, já faz dias, já que eu tô vendendo, tá ligado? Faz dias, 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 e não tá indo, mano. Não tá indo, tá ligado? Não tá indo. Tá, tá, tá tenso. O cara pegou e veio e logrou, tá ligado? Logrou completamente. O cara se aproveitou, tipo, da oportunidade de tá vendendo a moto ali. A pessoa que tá vendendo, deixa o cara ver, né? Deixa o cara testar. O cara se aproveitou só pra dar um rolê, tá ligado? Da moto. Eu fiquei esperando esse tempo todo. Falei pra vocês que eu tinha vendido a moto e o cara só queria, na verdade, era dar um rolê. Só dar um rolê. Tá de brincadeira. Não, e o pior, né? Ainda bem que eu não filmei, né? Ainda bem que eu não filmei. Porque se eu tivesse filmado, já ia cair o pessoal do contra aí, os haters aí. Não, que isso aí é armado. Isso aí é armado. Ele contratou esse cara aí, tá ligado? O Arnold Schwarzenegger tá ali no vídeo, ó. Vocês não tá vendo? Aqui, ó. Se fulano ciclano fez um vídeo falando, é porque é verdade, né? Ah, entendeu? Eu falei, não vou nem filmar, né, mano? O cara aí não vê a moto, tá ligado? Porque... Se filmar, depois eu posto, eu sou errado, tá ligado? Por isso que tá faltando um monte de conteúdo louco aí no canal. Porque eu não... Tipo, muita coisa a gente não tá trazendo mais por causa desse mimimi, tá ligado? Muito mimimi, mano. Muito mimimi mesmo, tá ligado? Antes não é trazer um monte de coisa aqui no canal. Agora é só mimimi. Isso não pode por causa disso. Isso não sei o que é por causa disso. Quando você vai ver, é o YouTube também ferrando, né? Porque o YouTube vai e corta a monetização dos vídeos. Faz isso e aquilo. É complicado. Mas enfim, né, mano? É... Vai lá pra frente. Se o cara fez isso aí, é... Tipo, não vou falar que o cara é errado e tal. Porque... Sei que o sonho de muita gente é ter uma moto grande, tá ligado? O sonho de muita gente mesmo. É... De repente o cara viu a oportunidade ali e tal. Falar... E o cara pegou em milhão dessas. Se acredita. Se acredita. XJ, vamos ver, mano. Subi aqui. Me desculpa, gente. Eita, tiozinho. Calma aí, tiozinho. Tio Sam ali, quase... Quase que uma caminhonete também passa em cima dele. Aqui o Roderization. E bom, a parada é essa mesmo, né, mano? O que eu ia falar pra vocês que rolou, tá ligado? Mas de resto, graças a Deus, tá indo tudo muito bem. Tô vendo aí que geral tá gostando dos vídeos que a gente tá trazendo aqui no canal. Tô trazendo vídeo aí 11 horas da manhã, 5 horas da tarde, todo dia. Todo dia, tá ligado? E muita gente tá curtindo. Vídeo com as minhas amigas aí também tá saindo todo dia. Espero que continue saindo. O plano é que continue saindo mesmo, galera. O vídeo das 11 aí. É... Com a gente fazendo algumas coisas juntos. E o vídeo das 5, o motovlog aí pra vocês, tá ligado? Vídeo das 5 sempre o motovlog. E de repente, se a gente colocar um terceiro vídeo, eu vou tentar encaixar os vlogs. Vamos ver se vai dar certo, tá ligado? Mas, primeiro de tudo, me dá um tempinho aí, porque não é tão fácil quanto parece, tá ligado? Postar um vídeo por dia do canal é a treva, fi. Dois, então, você, tá ligado? Você já vende só seu corpo pro YouTube, tá ligado? E três, eu acredito que a alma vai junto. A orelha, o pé, vai tudo, tá ligado? Mano, produzir mais de um vídeo por dia é muito trampo, tá ligado? Tem que ter muita ideia, muita ideia mesmo. É... Muita ideia, mano. É muita ideia, tá ligado? Nós tá falando de... Aqui do canal 12, 2 vídeos por dia, nós tá falando de 14 vídeos por semana. 14 vídeos. Você pensa aí, eu que acordei no começo da semana e falei, vamos lá, produzir 14 vídeos. E eu não faço ideia, mais ou menos, do que dá pra gente fazer, tá ligado? Mas, graças a Deus, a gente tem o dom aí de ter criatividade e criar conteúdo aqui no YouTube, todos os dias. Duas vezes por dia. Então, eu acho que, se uma hora for pros três vídeos por dia, vai ser um grande desafio, né? Vai ser um ótimo desafio, tá ligado? E... Quem sabe? Mas, pra isso, preciso da ajuda de vocês, preciso de todo mundo antenado, tá ligado? Tem uma hora ou outra aí que eu atraso o vídeo e aí acaba dando B.O., né? Tá ligado? Que eu atraso, às vezes, o vídeo das 11, sai às 11 e 15. Vídeo das 5, às vezes sai às 5 e 15, sai às 5 e meia, tá ligado? Mas é que tem muita coisa envolvida, tá ligado? É edição, é thumb, é upar o vídeo, tá ligado? É renderizar o vídeo, os vídeos que eu faço aí, tá ligado? Tudo em qualidade Full HD, dá tchaca tchaca, o negócio é top, tá ligado? O vídeo é pesado, tá ligado? É pesado o arquivo. E, realmente, dá muita diferença, tipo, na qualidade, tá ligado? Dá muita diferença. E isso requer mais tempo. Bom, vocês me entendem. Eu acredito que vocês me entendam, né? Eu acredito que me entendam. Quem conhece aquela academia ali? Aquela academia ali, um dia, nós tomou uma abordagem monstra na frente dela, né, velho? Um dia que a gente tomou uma abordagem ali, foi triste o negócio, hein? Foi triste, triste, triste. Foco no fé, foco em Deus, que a gente vai vender a MT-09, a gente vai trocar de moto. Vai vir a nossa nova moto, que vai ter mil cilindraditas. Tô vendo que nos comentários aí, tá uma disputa fortíssima entre BMW S1000 e Kawasaki Z1000. Kawasaki Z1000, hein, rapaziada? Muita gente tá pedindo a Kawasaki e a BMW, tá ligado? E, bom, vamos na dúvida aí, não sei ainda qual que a gente vai pegar. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, vamos carimbar o dedo no like. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no primeiro link da descrição, vai lá que você encontra. Beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau!